Música Atenção minha gente, cheguem aqui por favor Boa tarde, que maravilha esse baile de máscaras acontecendo aqui na escola E esse ano teremos muito mais eventos Quero agradecer ao Glenn pela organização das músicas e da fantasia Vamos chamar agora o aluno da noite, Caô Vamos chamar o aluno mais famoso para ser o mestre de cerimônias, Caô E aí galera, então vamos embora, ser muito feliz, dançar muito carnaval e pular pra caramba E agora vamos chamar as férias da matemática, uma salva de palmas Boa tarde a todos, agora vamos a um papo sério Dia 2 de abril é o dia mundial da conscientização do autismo E no mês de abril, aqui no Brasil, são realizadas diversas ações em que essas crianças podem participar Também são realizadas muitas atividades que elas podem participar também É o tão chamado Abril Azul O grupo Construir é especializado com crianças autistas Nesse mês de abril, eles farão um evento chamado Nós Somos Campeões Pois todos nós somos campeões As crianças por cada superação e todos envolvidos por darem o seu melhor E construindo um caminho de sucesso para todos Eu espero que todos tenham gostado das nossas dicas E se conhecer algum autista, se liga nessa super programação Muito obrigado meninas, vocês arrasam como sempre E pra abrir esse baile de carnaval com muito estilo Vamos chamar aqui, Lori! Uma salva de palmas! Oi pessoal! Quero ver todo mundo dançando, hein? Se a gente não ganhar como o grupo mais animado Pelo menos a gente ainda tem a chance de ganhar como melhor atração musical A Lori tá arrasando! A gente nem tá tão animado assim A gente tem que melhorar muito pra gente poder ganhar Mas se a Lori ganhar como atração musical vai ser tudo mérito dela A gente tem nada a ver com isso Nossa, que espírito de equipe Pra um time de handebol tá muito bom pra dizer o contrário Ah, Cláudia, me faz um favor, me erra Chega gente, eu vou ficar um baile E se a gente pensasse em alguma coisa pra dar uma animada nessa festa? Boa ideia amiga, a gente podia sabotar alguma coisa ou alguém Ai Gil, você é tão má, mas eu adoro Eu já tô cansada dessa galerinha do Grêmio ficar saindo por cima de tudo que a escola faz Gil, não sei não Todo mundo tá gostando daqui, tá tão legal E também, desde quando eles entraram no Grêmio Agora tá tendo muitos eventos que todos estão gostando E eles me ajudaram na tarde gastronômica Quer abraçar pro lado deles? Pode passar Henrique, não sabia que você era tão fraco Só não se esquece que a fama deles vai durar pouco Eles sempre vão ser os losers da escola É isso aí, Bela Meninas, eu amo carnaval Pra mim com certeza a melhor festa de Pernambuco Eu também gosto muito Eu não entendi porque não tem nenhum representante do ensino médio Ai minha gente, vocês acham mesmo que vai ter alguém do ensino médio pagando um mico desse? Ué, por quê? A faceta tá tão bonita Ai Sabrina, deveria ter sim No ensino médio tem muitos talentos Ah, então por que você não vai, já que tá achando ruim? Ai Sabrina, hoje você tá, hein? Ai Tá, já deu Vamos prestar atenção nas outras apresentações Gente, eu sei que essa música que eu vou cantar agora não é muito o clima que a gente tá Mas eu quero cantar em homenagem a uma pessoa muito especial que eu amo muito Tell me something, girl I will try, try to fill that void Do you need more? Is there something that you're searching for? I'm falling And all the good times I find myself longing For change And all the bad times I find myself I'm on the deep, I'll watch as I dive in I'll never meet the ground Great shooting surface When it can't hurt us We fall from the shallow now In the shallow In the shallow In the shallow In the shallow E, Bia, olha ali Aquela não é a mora? A bruxa? Tá aparecendo mesmo É que tá todo mundo mascarado Tá difícil saber quem é quem Deixa eu ver isso aqui É ela mesma Eu só não entendi uma coisa Ela não é uma bruxa? Por que ela tá fantasiada de uma fada? Porque ela acha que a gente é trouxa É isso mesmo, Malu Mas se ela pensa que vai enganar a gente com essa fantasia Ela tá muito enganada Gente, a gente teve alguns defeitos em relação ao som Com o nosso grande artista Renato Assunção Mas não vamos parar por aqui Vamos continuar com a nossa programação Então quem vai participar do concurso de dança Pode se aproximar pra perto do palco, por favor Pode soltar o som, DJ? Muito obrigado, DJ Já deu pra ver mais ou menos o que os nossos participantes são capazes de fazer Então quem acha que foi a Lê que ganhou? Dá uma salva de palmas! Aí, muito bom! Quem acha que foi a Luana também? Quem acha que foi o Pedrinho? Bate palma aí! E quem acha que foi a Bebete? E já temos algumas certezas Infelizmente você e você não foi dessa vez Mas muito obrigado pela participação E tem que ter só um pouquinho de espírito esportivo, né? Então vamos simbora desempatar isso daqui Que até eu fiquei na dúvida Quem acha que foi a Luana? Dá uma salva de palmas aí! Boa! E quem acha que foi a Bebete? Bate palma! E parabéns, Bebete! E eu agradecendo também a Luana a sua participação Muito obrigado! Bebete, parabéns! Pode subir ao palco Deixa eu pegar aqui sua premiação E parabéns! E parabéns! O que foi isso? Bebete? Bebete? Me deixa, eu não quero falar com ninguém Sai dessa cabine, sai! Todo mundo dessa escola não gosta de mim Até você, né Bebete? Você tem a razão, Amora Eu acabei fazendo com você O que todo mundo faz comigo Eu sei Isso é uma corrente sem fim E que todo mundo sai perdendo É que eu fiz o que tira por menos, sabe? Mas chega a hora que cansa Sem chamada de pobre o tempo todo Ainda mais quando você se junta Ao seu maior sonho, que é a dança Aí vem logo um senão sonho e pergunta E pobre dança? Você dança sim E como dança? Você só não pode deixar que isso destrua seus sonhos Obrigada, Amora Você tá sendo amiga e tanto Eu não vou te enganar Que eu ainda tô com raiva E eu sei Que sabotaram a caixa do brinde Porque foi a gente O Grêmio Que fez essa caixa Mas se tivesse um jeito De descobrir quem sabotou Mas calma Que eu vou pegar um copo de água pra você Ai, essa não Já não bate o que aconteceu? A bruxa da Amora Tem ainda atrás da Bebete A gente não vai deixar, Bia Vou mandar uma mensagem pra eles Cadê o resto da turma? Acho melhor a gente não esperar mais não Pois é É esse tempo todinho A coitada da Bebete Já deve estar toda esparramada pelo chão, tadinha Será que ela já fez alguma coisa com a Bebete? Não vamos perder tempo Venha logo Aqui Tá mais calma agora? Não, Bebete Não Vocês tão loucas Pois é Você tem certeza que consegue fazer isso? Ai, meu Deus Que eu dei F5 quando eu preciso dela Porque ela foi se mudar de cidade logo agora Confia em mim Isso é moleza pra mim Meu pai trabalha com TI Eu sei de tudo sobre informática Até o fim da semana nós descobrimos tudo Quem sabe a tua caixa Não vai ser difícil ter acesso às câmeras de quadra? Não Eu tenho os meus contatos O único problema é que temos muitas horas de vídeo pra assistir Mas vamos descobrir Obrigada, Buda Por nada Ô, Duda Deixa eu só te fazer mais uma pergunta Fala É que assim A gente nunca foi muito próxima Na verdade, essa galerinha do Handebol nem vai muito com a minha cara Por que você tá me ajudando? Eu não estou fazendo isso só por você Eu estou fazendo isso por mim E por todas as pessoas que já sofreram bullying Isso é horrível E eu quero mudar isso na escola Tá aí Devíamos fazer isso mais vezes Juntar forças E agora, senhoras e senhores Patricinhos e patricinhas Nerds e várias outras coisas E agora vai ser o melhor prêmio que vocês podem esperar O prêmio de melhor fantasia Então, rumo para os tambores Quem será? Quem será? É a Gil! Vai, amiga Sobe no palco Pode vir pra cá, Gil Parabéns Bem, eu gostaria de agradecer a todos que votaram em mim Eu mesma que fiz essa fantasia Essa mensagem é para os escolhidos Vocês estão indo muito bem Cumpriram plenamente todas as missões até agora Eu digo e repito Não se desanimem Nem desistam por causa dos problemas que se apresentam Coragem e entusiasmo Vocês estão no caminho Assinado Fernando Teles Gente, eu não faço a mínima ideia de quem seja essa pessoa Deve ter sido algum engraçadinho Tentando aproveitar o meu momento de glória Mas, pessoa que me mandou esse papelzinho Já li Apareceu E bom, agora, queridos alunos Fãs e seguidores Já podem aproveitar o baile E quem quiser tirar foto com a vencedora Da fantasia mais bafônica da festa É só me chamar Gente, esse tal de Fernando está cercando a gente de todos os lados Como é que ele sabe de tudo o que está acontecendo? A sabotagem na caixa É o bullying com a Bebete Será? Por que não? Seria uma ótima oportunidade para ele nos vigiar bem de perto A gente vai tirar essa dúvida agora Música Se inscreva no canal. Pelo menos a gente já tem mais uma pista. Pelo menos a gente já tem mais uma pista. É só...